O que as pessoas precisam entender? Inflamação não é uma coisa ruim para o nosso organismo. Inflamação não é uma coisa ruim. Agora, a inflamação crônica é sempre um problema. Qual é a relação da inflamação com as doenças cerebrais e quais suplementos podem lhe ajudar? A inflamação, em 100% dos casos, ou está ligado ao aparecimento da doença, ou está ligado à amplificação dessa doença. Não tem nenhum caso de doença neurodegenerativa que eu conheça que, no processo de tratamento, a gente não olhe para a inflamação crônica. O que as pessoas precisam entender? Porque inflamação não é uma coisa ruim para o nosso organismo. Inflamação não é uma coisa ruim. Agora, a inflamação crônica é sempre um problema. Então, eu bati meu dedo, eu cortei meu dedo. O meu corpo precisa fazer um processo inflamatório nessa região para poder fazer a cicatrização, para poder combater aquelas bactérias. Geralmente, as células do sistema de defesa, como é o caso dos neutrófilos, que são a linha de frente do nosso sistema neurológico, elas têm um tempo de vida de 5 dias. Então, se eu cortei o meu dedo, inflamou, sarou, acabou-se. Fui embora. Tive uma gripe, inflamou a garganta, protegi aqui as minhas amígdalas, fui embora. Agora, imagine, Betete, aquelas pessoas que estão inflamadas há anos. Essa pessoa está consumindo açúcar todo dia. Inflamação, inflamação, inflamação. Quer ver um outro exemplo clássico de inflamação? 6 de cada 10 brasileiros estão acima do peso, muito acima do peso. O que cargas d'água é a gordura, se não um processo inflamatório? Então, se eu cuido do meu peso, automaticamente eu estou cuidando da minha inflamação. Portanto, é verdade que hoje nós temos estudos bastante contundentes, mostrando que pessoas que estão acima do peso, no caso das doenças neurodegenerativas, elas têm uma ampliação, elas têm uma progressão da doença mais rápida do que aquela pessoa que está com atividade física constante, que está com massa muscular bacana, que está com peso bacana. Então, o controle da inflamação é ponto-chave, é essencial. Não tem como falar de doença neurodegenerativa sem falar de controle de inflamação. Aí, o que você me perguntou agora? O que eu posso usar para controlar a inflamação? Ômega de qualidade vai proteger o seu intestino. Uma boa quantidade de fibras alimentares, como é o caso do psyllium. O psyllium é uma fibra alimentar que a gente usa no dia a dia e que protege o nosso intestino e evita que a gente inflame esse intestino e que a partir dali passem pedaços de comida mal geridas para o nosso sistema circulatório. O uso de vitamina C com constância, a astaxantina. Essa cúrcuma que eu falei para você aqui, é uma formulação que recebe a astaxantina e o MSM, que são anti-inflamatórios naturais. Se você faz o uso de uma boa coenzima Q10 para manter essa célula, essa mitocôndria funcionando bem. O uso de um bom magnésio, um magnésio de qualidade, ajuda a gente a desinflamar. E olha só, eu vou te falar dois chás que são ridículos. De tão simples que é de fazer e do tamanho do benefício que ele traz para a gente. Orégano e louro. Você tem na sua cozinha. Todo mundo tem na cozinha. Pega uma colher de orégano, pega duas folhas de louro, ferve o louro por dois minutos, de dois a três minutos. Ferve. A hora que você desligou o fogo, você acrescenta lá o orégano, coloca um pires em cima, deixa descansar, em torno de 400 ml de água e toma isso ao longo do dia. Pessoas que têm problemas cardíacos. Têm que tomar cuidado com o uso desses dois caras aí. Sempre assim. Existe o benefício e existe o que eu tenho que cuidar. Mas louro com orégano é incrível para isso. E claro, parar de fazer o que está errado também. Ah, eu não sei se isso daí o pessoal aceita por tanta facilidade não. Você falou de magnésio também. Magnésio é importante para a saúde cerebral. E aí, nós temos vários magnésios hoje no mercado. A pessoa fica perdida. Magnésio e saúde cerebral. Sim. Hoje nós temos mapeadas 332 funções químicas no nosso organismo. Alguns autores falam que é muito mais. Que já está na faixa de 400. Mas o que nós temos mapeado hoje são 332. Só para você ter uma ideia do tamanho, do poder, do quanto o magnésio é um cara gigante, ele participa de 330 dessas 332. Ele só não participa de duas. Então, o magnésio está ligado a esse bom funcionamento bioquímico do nosso organismo. Agora, o que as pessoas não sabem? Quando a gente fala de mitocôndria, por exemplo, a mitocôndria é uma organela que está lá dentro da célula que forma a nossa usina de energia. A mitocôndria, ela coordena tudo. A energia, a digestão celular, é ela que produz calor dentro da célula. E a mitocôndria, quando a gente vai pegar uma célula, por exemplo, muscular, cada célula muscular tem mais ou menos 400 mitocôndrias. As células do nosso cérebro têm mais de 2 mil mitocôndrias. É muita coisa. E o magnésio ajuda a gente a fazer essa organela funcionar bem. Aí vem a pergunta que você fez agora. Qual é o tipo de magnésio que a gente usa para determinadas funções? Quando a gente está falando de músculo, eu estou falando de magnésio bisglicinato. Eu estou falando de magnésio malato. Quando eu estou falando de função cardíaca, eu estou falando de magnésio malato, magnésio taurato. Se eu estou falando de função cerebral, eu estou falando do taurato, eu estou falando do óxido de magnésio. Algumas pessoas gostam de usar o magnésio treonato. Mas hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer a manipulação do treonato. Porque a Anvisa está fazendo um trabalho de restrição no uso do treonato. Mas eu, particularmente, quando vou associar para o cérebro, eu prefiro muito mais usar o taurato e usar o óxido de magnésio do que usar o treonato. Para mim, ele é muito mais eficiente. E aí, o que eu fiz? Nós montamos aqui uma fórmula que contém os cinco principais tipos de magnésio numa fórmula só. Por isso que ele se chama 5M. E aqui, ainda um que eu não falei, é o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, ele tem uma taxa de absorção menor do que os demais. Aí você vai falar assim, por que eu vou tomar o magnésio que o meu corpo não absorve? A resposta, porque eu não quero que ele seja absorvido. Porque ele faz parte da função, da regulação da função intestinal. Então, a pessoa que está constipada, por exemplo, ela pode usar o magnésio, o cloreto de magnésio, para fazer regulação do intestino. Então, cada magnésio tem uma função, cada magnésio tem uma lógica. Cada um vai para algum lugar. Olha o William já perguntando ali, magnésio de malato é bom? Sim, eu gosto do malato de magnésio. Ele é mais interessante do que o de malato. Aí tem que se perguntar sempre qual é a função, para que você quer. Sim. Sim.